A matéria que ainda depende de mais um turno de votação no plenário busca impedir constrangimento de quem está inadimplente com a conta de energia. O texto proíbe a concessionária de fixar os adesivos informando sobre o corte no fornecimento de energia por atrás no pagamento em medidores residenciais e comerciais. Os consumidores podem denunciar iniciativa nos órgãos de proteção do consumidor e na própria empresa, que pode ser multada. A autora do projeto é a vereadora Leia Cleber. Esse projeto veio para poder responder as demandas que chegam no nosso gabinete. O certo é que há um constrangimento com aqueles que estão com inadimplência. E por essa razão, esse projeto veio para poder trazer essa regulamentação da não exposição àqueles que estão inadimplentes. E por essa razão, esse projeto veio para poder trazer essa regulamentação da não existência. E por essa razão, esse projeto veio para poder trazer essa regulamentação da não existência. E por essa razão, esse projeto veio para poder trazer essa regulamentação da não existência.